Olá, tudo bem? Hoje é dia de depoimento carioca, a série criada pelo arquivo geral da cidade do Rio de Janeiro para registrar as memórias e reflexões sobre a nossa cidade através de entrevistas com ilustres cariocas, nem sempre nascidos na cidade, como aliás é o caso da nossa entrevistada de hoje, que é paulista, mas conhece o Rio de Janeiro mais e mais a fundo do que muita gente nascida por aqui. Também pudera, dos seus 80 anos de vida, os últimos 53 foram convividos aqui na cidade e conversando de perto com os cariocas, com o povão, seja por conta da carreira política que ela construiu com muita verdade, com muito combate, seja por causa dos programas de TV e principalmente rádio que ela comandou e comanda até hoje com muita popularidade, gente mantendo aberto esse diálogo franco com os cariocas. E talvez por conta disso ela seja assim uma grande especialista no Rio de Janeiro que está do outro lado do cartão postal, esse Rio de Janeiro que acorda cedinho, que vai de trem ou de ônibus, barca, metrô para o trabalho, que liga para a rádio para reclamar do buraco na rua, da segurança, dos problemas de saúde, enfim, essa magia e essa proximidade que o rádio propicia. Hoje foi justamente no estúdio da Rádio Tupi que ela nos recebeu para conversar com a gente sobre suas histórias de vida, sobre TV, sobre rádio, sobre política, sobre tudo. Cidinha Campos é a nossa entrevistada de hoje, dos depoimentos cariocas, nessa conversa que é conduzida pelo meu xará, Pedro Paulo Júnior. Obrigado Pedro Paulo Malta, olá a todas e todos, vamos começar mais um depoimento carioca, o quarto de 2023, gravado aqui nos estúdios da Rádio Tupi, no dia 23 de março. Hoje a gente está aqui com uma figura incrível, que foi atriz no início da vida, depois jornalista, radialista, apresentadora de TV, muito atuante na política, a grande Cidinha Campos. Obrigado Cidinha. Tudo bem Pedro Paulo? Tudo bem. Então vamos falar um pouquinho, só dar uma apanhada do que você nasceu em São Paulo, no dia 5 de setembro de 42, não foi? Não precisa espalhar. E aí você logo pequena como atriz, aí depois foi para o jornalismo? Não, pequena não era atriz, pequena eu era cantora de fado. Cantora de fado, mas também atuou, depois você pegou... Pegou televisão no tempo que não tinha isso, não tinha videotape e tudo nada. Não, eu sou da pré-história, não tinha videotape, não tinha nada. Era no grito e na raça. Então, e aí como é que foi esse período intenso, né? Depois veio os programas, Cidinha 70, tudo em São Paulo, e como é que foi esse período até chegar em 1970, você vir para o Rio? Eu fiz muita coisa em São Paulo, né? Muito rádio. Eu comecei no rádio, cantando fado, depois eu trabalhei no rádio, na rádio, chamava Rádio Record, Rádio Record não, Rádio Pan-Americana. Daí o Tuta assumiu, o pai tinha dado a rádio para ele, ele assumiu, no dia que ele assumiu, ele disse, se mudar o nome dessa rádio, é muito velho, não sei o quê, não sei o quê lá. E começamos a conversar sobre isso, ficou Jovem Pan. E ele disse, ó, você vai fazer o programa hoje? Eu falei, eu não sei fazer programa de apresentação. Nunca tinha feito. Ele disse, não, você vai fazer. Vai fazer, começa hoje às cinco horas. Isso devia ser uma hora da tarde. E eu fui fazer. Daí foi muito sucesso, graças a Deus. A rádio também era muito forte, né? Porque quando o Tuta assumiu, era o sucesso da TV Record e tinha Roberto Carlos, Hebe Camargo, Agnaldo Raiol, Miriam Batucada, era todo mundo. E eu, ali eu aprendi muito do que era rádio. Aliás, eu não aprendi o que era rádio, porque rádio você não aprende. Rádio você em tudo. Você sabe ou não sabe? Você não vai saber, não vai aprender nunca. Mas eu aprendi o que era a comunicação, a importância do rádio. Porque eu não sabia como era uma coisa afetuosa, como as pessoas se apegam à sua voz, como eles sabem todas as suas histórias, como eles te acompanham. E aí eu fiquei um tempão na Jovem Pan, viajei em vários países por rádio. Isso não é comum. Entendeu? Eu fui acompanhar a Elis Regina no Olimpia de Paris, fiquei lá com ela. Eu fui com Roberto Carlos para a Holanda, quando ele foi operar, o Segundinho, e assim por diante. Eu fiz muita coisa. Isso é televisão também, depois? Não, isso era tudo rádio, mas eu já fazia, eu era junto. Você fez os festivais também? Não, isso já era... É, fiz os festivais. Eu apresentava, assim, as entrevistas dos festivais. Mas antes eu já tinha feito a Família Trapo, com Golias, Renata Fronze... Histórica da televisão, isso. Os usuários. Aquela coisa de louca, não? Fiquei muito tempo fazendo a Família Trapo, cinco anos. Viajamos o Brasil com a Família Trapo. A Família Trapo era um acontecimento. A gente chegava numa cidade, numa capital, a gente era levado a dar volta na cidade pelo Corpo de Bombeiros. Carro do Corpo de Bombeiros. Tal era a popularidade da Família Trapo. E gente na rua, como se tivesse chegado à seleção. O Golias foi um convívio delicioso, sabe? Daí o próprio Tuta me deu o dia D. Eu fui fazer o dia D, que foi uma coisa muito importante para mim, porque daí era outro tipo de comunicação. Continuei viajando, continuei fazendo grandes reportagens. E daí eu acho que o dia D foi, assim, o que inspirou o que é hoje o fantástico. Mas qual o momento que te levou a vir para o Rio de Janeiro? O que aconteceu? Ah, eu fiz merda. Lá em São Paulo. E daí não dava mais para ficar lá. Esse negócio que antigamente não era comum. Separei de marido, tive um caso com outro. E daí lá o povo... Há 50 anos, 60. E muito mais conservador do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é conservador. Era uma coisa difícil conviver com isso, tá? Daí eu vim para o Rio de Janeiro. Fui morar onde aqui? Aqui? Eu fui morar... Onde eu fui morar? Ah, eu fui morar num hotel. Primeiro eu fui morar num subúrbio. que bairro? Não lembro. Uma senhora que era amiga da minha mãe e me deu abrigo, sabe? Mas eu fiquei lá pouco tempo, porque a mala do meu ex-marido veio me seguindo. Falei, não, vamos acertar tudo, vai ficar tudo bem. E eu entrei nessa. Daí saí de lá e fomos morar na rua Aire Saldanha. Ali perto... Ali é uma paralela da Atlântica. Bem... Eu morava bem em esquina da Miguel Couto. Miguel Couto, sim, sim. Ah, mas que coisa boa. Na frente da minha casa morava Nair Belo. Olha... Que eu amava de paixão. Então, ela era minha companhia. Eu, dura que nem um coco, né? Não tinha um tostão. E eu me lembro de estar andando com a Nair Belo na Avenida Copacabana. Nossa Senhora. E ela viu uma loja de maiô, não ia na praia, não tinha maiô. Daí ela viu uma loja e falou, vou dar um um maiôzinho pra você. E me deu um biquíni. Na época era biquíni, né? Me deu um biquíni e eu fiquei maravilhada. Daí, a partir daí, eu já tinha o que fazer de manhã. Entendeu? Eu ia pra praia. Da praia de Copacabana. É. Você já tinha vindo ao Rio antes, não? Não, eu vim no Rio. Não, isso foi a primeira vez que eu vim. Foi a primeira vez mesmo. Foi a primeira vez que eu vim. Olha só. É. Vim, fiquei aqui um um tempo e depois voltei pra lá. O que que eu fiz mais? Eu nem lembro mais. Fui pra lá, voltei pra cá. Daí eu vim de vez, pra ficar aqui. E aí veio o convite pro Fantástico, né? Como você tava falando antes. Não, antes eu fiz a TV Tupi. Você fez TV Tupi antes. TV Tupi, chamava-se Dinha Livre, como chama hoje o meu programa de rádio. Eu fiz a TV Tupi, eu fui pra TV Tupi. Eu tinha um programa à noite que era fantástico. Era muito bom. Era dirigido pelo Maurício Sherman. E fazia muito sucesso. Daí a TV Globo me convidou. Ainda teve o Jornal dos Esportes, né? Você também convidou. Não, isso era paralelo. Paralelo. Eu fazia. Depois disso, eu fiz o Jornal dos Esportes. Chamava a Gandula da Cidinha, que é a coluna da Cidinha, embaixo a Gandula da Cidinha, que eu falava da minha filha. Maria Carolina. Maria Carolina, é. Daí eu fiz a... Fui pra Globo. Fui a primeira repórter internacional do Fantástico. E aí você estabelecida no Rio de Janeiro. Eu já tava. Eu vou colocar uma pergunta, nosso primeiro convidado, pra tratar disso, pra chegar no Rio de Janeiro. Tinha. Alô, Cidinha, querida. Me pediram pra fazer uma pergunta a você, né? Nessa sua relação com o Rio de Janeiro. A minha pergunta é a seguinte. Você nasceu em São Paulo, começou a carreira profissional em São Paulo, TV Record, Rádio Jovem Pan. Mas no Rio de Janeiro, em que momento você se sentiu carioca e que estava apaixonada pelo Rio e que aqui era o seu lugar? Hein, Cidinha Campos? Olha, Clóvis, um beijo, meu amor. Eu já sentia que o Rio era meu lugar antes de conhecer o Rio. Eu tinha tanta paixão pelo Rio. Eu falava tanto do Rio pra minha mãe, que todo salário que eu recebia lá em São Paulo, eu dava na mão da minha mãe. Dava pra ela e ela comprava alguma coisa pra mim. Então, uma das coisas que minha mãe comprou, provavelmente a prestação, foi uma medalha do Cristo Redentor em ouro. Eu não conhecia o Rio de Janeiro quando eu ganhei essa medalha. Tal era a minha paixão pela cidade. Essa coisa de falar da vida é um saco. Porque daí lembra da mãe, lembra do pai, é uma história. Mas, assim, como é que foi trabalhar? Você chegou no jornal, trabalhando tudo paralelamente, né? Jornal dos Esportes, Fantástico. Como era trabalhar no Jornal dos Esportes no meio de mão de homem? Eu não ia pra lá. Eu escrevia em casa. Eu não convivia com aqueles homens todos. Eu já fazia televisão e tal. Eu fazia uma coluna e eu mandava as minhas notícias, normalmente, sobre televisão. Passava pra eles, mandava entregar, porque naquela época não tinha internet. Não tinha internet, essas coisas. E na chegada... Você disse que tem uma entrevista com o Grande Hotello, que você é antiga. Você chegou na Golpe, você conheceu o Ricardo Strauss, né? Ele, fruto dessa união, tem o Ricardo, seu filho. E você diz na entrevista que foi a melhor coisa que a Golpe te deu foi ter conhecido o Ricardo. É verdade isso? É isso mesmo? Nós vamos fazer agora, dia 13 de agosto, 50 anos de casadas. Eu conheci na Globo e é verdade. O Ricardo é uma peça única. Eu acho que não é na cidade, é no mundo. O cara, pum, o principal dom do caráter, da personalidade do Ricardo, é a bondade. E esse encontro foi incrível, né? Foi numa saída externa, não foi? Não, ele era o cinegrafista que me acompanhava no Fantástico. Onde eu ia, ele tinha que ir. Aí não deu certo, né? Aí deu ruim. Deu bom. Deu bom. E aí também você volta para os palcos, para como atriz, com o Homem Não Entra. Não, é. Depois, logo em seguida, não foi? É. Eu tinha feito só uma experiência no teatro, A Flor da Pele. Sim. Eu fiz A Flor da Pele, mas foi um fracasso retumbante. Eu e o Caruso fizemos essa peça, mas não deu certo. Era linda, foi bem feita, bem produzida. A Iris Brusa, que produziu, foi muito bem feito tudo. Mas sabe aquela coisa de... Foi aqui? Foi aqui no Rio. Foi antes do Fantástico. E depois... Em que teatro você lembra? Eu não lembro. Eu não lembro, não. Não lembro qual era o teatro e tal, mas em cartaz, não. Mas não deu certo. Mas eu gostei. E depois que eu fui para a Globo, eu fiz o Fantástico e fui demitida um ano de casa. Eu sou muito impulsiva, sabe? Eu faço as coisas às vezes e me arrependo do que fiz. Nessa ocasião na Globo, eu nunca ficava aqui no Brasil, porque eu estava sempre preparando a matéria seguinte. Não fazia ainda ao vivo nada disso, não tinha como mandar. Então, vinha com o piloto da vara e trazia a fita para botar no ar. Então, eu viajava muito. Nunca tinha assistido o programa. Daí, um dia eu estava aqui, para a próxima viagem, e se vai ter uma reunião de produção do Fantástico, eu fui. Tinha sido uma porcaria a matéria que eu fiz. Eu tinha visto essa. Eu tinha viajado, não sei para onde. E sabe aqueles erros de edição que eu falo errado? Ah, eu sei. Eu fui para Guanajuato, não, isso é no México. Eu fui, não sei, para uma cidade lá do Equador, com o Ricardo, e fiz uma matéria. Olha, foi uma viagem, eu tive um sonho. Eu não vou contar, porque contar sonho é uma coisa muito chata. Mas eu fiquei com medo de andar de avião para aquela cidade. Eu fui para aqui, fui de carro para a cidade. 30 horas de viagem, nós atravessamos rio de carro, foi uma loucura. Então, eu fui fazer a matéria, eu estava meio desconectada, cansada, não sei o quê. Cometi um erro de português. E quando eu gravei de novo, quando eu volto, eles tinham colocado o erro de português. Quando começou a reunião, o Armando Nogueira disse assim, mas que maravilha a tua entrevista. Ah, não prestou. Que maravilha. Sabe? Que maravilha o quê? Vocês não viram que eu quase morri, andei 30 horas de carro. porque eles botam um erro de português no ar. E pegou fogo a discussão, abre a porta. Era o Walter Clark. Ele foi embora. No dia seguinte, o Bônei me chamou, eu estava demitido, eu quis bater no Armando Nogueira. Não deu certo. Não deu certo. Mas o trabalho na Globo, mesmo tendo sido um período tão curto, foi muito bom. Para você saber o que é trabalhar em uma empresa organizada. Sim. Dá. Porque é... Embora tenha havido esse erro que me botou fora, isso não é representativo para o comportamento todo da Globo. A Globo era fantástica. Sabe? Tudo certo para passar isso daqui, vai, volta, hotel, não sei o quê. Se só tinha que estar bonitinha para fazer a matéria. Aliás, nem nisso eu caprichava. Eu ia de pano na cabeça. E daí eu fiquei lá, fiquei desempregada. Porque eu fui mandada da Globo embora. Não sabia para onde ir. E eu estou conversando com o meu amigo Juca Chaves, com a Yara. E aquela dureza, o que eu faço agora? E falando muita bobagem, né? E o Juca falou assim, se você falar essas bobagens que você está falando aqui no teatro, você vai ganhar um dinheirão. Olha, faz uma coisa. Faz um show só para mulheres. E era tratando dessas idas e vindas de questões machistas nas relações. Não, era tudo. Era tudo. Era tudo. Mas, principalmente, da relação homem-mulher, não obrigatoriamente machismo. Porque nem todo homem é machista. Tem homem que é gostoso, bom, parceiro. E daí eu falei, é uma boa ideia. Mas esse teatro... Ele disse, eu falo com o dono lá do meu teatro e você faz à tarde, para não custar tão caro. E eu faço à noite. Olha o Juca, alinhavou a minha entrada para o teatro. E eu fiquei com aquele... Homem não entra, homem não entra. Não, era só para mulheres. Eu falei, homem não entra. E, em cima dessa ideia, eu fiz o homem não entra e proibir rigorosamente a entrada de homem. Não entrava nem a pau. E fiz... Foi no Teatro da Lagoa, naquela época. Fizemos, na entrada do teatro, como se fosse uma creche. As mães podiam levar a criança, deixavam lá, a gente dava um lanche para as crianças e a mãe ia se divertir no teatro. Isso em 1975, num período ali... Não sei. ...de... Pinhas de Ipanema bombando, referencência cultural, cultura contra a cultura, no meio de uma ditadura, no momento mais difícil. Agora, vou te contar uma coisa bonita. Foi uma coisa que eu não tinha como divulgar, essa peça. Tá? O Armando Nogueira, aquele que eu tinha brincado, mandou filmar, porque era uma coisa nova, proibia a entrada de homem no teatro. Há 50 anos, ele pega, manda e bota no Jornal Nacional. Uma peça que proíbe a entrada de homem e fez a entrevista com mulheres. Foi um escarcel. No dia seguinte, o teatro estava super lorotado. E daí não parou nunca mais. E viajou. Viajei o Brasil inteirinho. A peça foi caçada pela censura. Eu quase fui presa lá em Brasília, porque eu não deixei um agente da polícia. Ele entrou e eu falei, eu não vou fazer espetáculo aqui, porque tem um homem sem graça aqui, sentado e armado. e eu não vou fazer peça, calma, eu não quero. E daí eu quase fui presa. Fiquei um ano sem fazer. Discutindo na justiça até que foi liberada. Quando foi liberada, de novo aquele sucesso. Pude viajar ao Brasil de novo. E foi com esse sucesso que eu comprei o que eu tenho hoje. Eu não tenho grande coisa, mas é o que eu tenho. E eu ganhei com o teatro, com aquelas mulheres que foram lá para ter bom para mim. E aí, depois disso, você volta para a comunicação e vai para o rádio, volta para o rádio. Daí eu fui convidada para fazer rádio. Eu fui para a Rádio Nacional. Sim. Eu falei, ah, que coisa boa. E eu fui fazer programa na Rádio Nacional. Foi muito bom. Muito bom. Comecei a tirar um pontinho da Rádio Globo, a Rádio Nacional já decadente. Tirei um pontinho da Rádio Globo, um pontinho da Rádio Tupi, parará, parapá. A Rádio Tupi foi me buscar. E eu vim para cá. Fiquei aqui muitos anos. E depois saí, fui eleita deputada. Sim. Deputada federal. Lá em 1990, né? Em 1990. 1990. Mas, antes de chegar lá, nessa retomada do rádio, tem mais uma pergunta. Cidinha, você é referência para mim, para uma geração de comunicadores, aliás, várias gerações de comunicadores. Eu queria saber, quem foi a referência para você, a Cidinha Campos, o sucesso que você fez? no rádio, né? Ah, no rádio? Você sabe que no rádio não foi uma inspiração? Eu não tinha, eu não ouvia muito. Ouvia novela no rádio, lá quando eu era criança, em São Paulo. Rádio São Paulo. Não tinha essa inspiração. Eu tinha inspiração por pessoas que faziam comunicação. A Hebe Camargo era uma inspiração sempre. Entendeu? A Hebe sempre foi uma grande... Trabalhei com ela, fiz o programa da Hebe Camargo, eu fazia a parte, as perguntas mais ácidas no programa dela. Bibi Ferreira. Bibi Ferreira. No Brasil, 60, por exemplo, era produzido pelo Mané, porque era meu marido. e eu tinha paixão pela Bibi Ferreira. Daí eu ficava na última fila do Teatro Excélsior em São Paulo, assistindo a Bibi Ferreira. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser Bibi Ferreira. Entendeu? Não cheguei lá, mas essas mulheres me inspiravam. Bibi Ferreira, Hebe Camargo, como apresentadoras. Sim. E no já para falar do Cidinha Livre, já chegando no Cidinha Livre, você falou, tem isso, você escreveu, isso que foi uma forma de você firmar a aliança com o público, com o povo. E eu queria saber de você como é que foi esse processo de aliança com o ouvinte, com o povo, através do Cidinha Livre, que começou, que você falasse um pouco disso. para a gente até entrar na questão da política, que acho que uma coisa tem relação com a outra. O rádio é isso. É uma coisa fantástica de apego que o ouvinte, eu acho que mais do que a televisão, ele se apega a você, ele tenta, quem não te conhece, começa a te imaginar. e imagina você por dentro e por fora. E eu fui crescendo no coração dos cariocas e os cariocas ainda mais crescendo dentro de mim. E foi uma identidade, eu não tinha mais condição, aliás, nunca mais pensei em sair do Rio de Janeiro, sabe? Nunca mais. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos moram em São Paulo. Minha mãe já morreu, meu pai também, já perdi dois irmãos, mas sempre fiquei aqui. Não tenho condição de morar em outro lugar, nem quero. E essa, no dia a dia, hoje, já, no dia a dia, essa relação de apoio ao povo na rua, que está passando dificuldades, isso foi meio que te levando para a política, foi mais ou menos, eu sei como é que foi esse encontro da política, a gente vai chegar lá, mas tem alguma relação com isso? Você se inspira? porque depois você vai, em 1990, dois mandatos como deputada federal, depois sete, deputado estadual, teve na comissão de defesa do consumidor, fui secretário, na LERJ, depois secretário também, secretário de defesa do consumidor, então tem uma relação, você acha que tem uma relação, você foi se inspirando nisso? Mas, é claro, o rádio faz você conhecer a necessidade do povo, porque para algumas pessoas eles só têm o rádio para apelar, você dá o telefone da rádio todo dia e eles acabam, quando precisam, ligando para você, e foi assim que eu me elegi, eu fui a deputada mais votada na minha primeira eleição do Rio de Janeiro e fui para Brasília, eu fiz um, eu acho um bom mandato, fiz o segundo, mas daí eu fiquei longe do Rio e daí da família que eu tinha feito, que era o marido e não dava mais para ficar, entendeu? Eu voltei para cá, quer dizer, eu voltei não, porque eu ia e voltava, mas eu sabia que não podia sair daqui, o rádio te obriga a pensar no ouvinte em casa, isso já é criativo, porque às vezes eu vejo um ouvinte que eu só falei pelo rádio e que eu lia caixinha, que lia não sei o que, não sei o que lá, quando eu encontro, eu quase digo o nome, entendeu? Porque você começa a ver o ouvinte assim como o ouvinte te vê. Hoje eu sei que eles têm outros instrumentos para me identificar, porque eu já fiz televisão, um monte de coisa, mas quando eu comecei a fazer rádio, ninguém sabia quem eu era e eles me amavam. E é de você ter sempre muito firme a questão ética parlamentar, muito combatente, as coisas erradas e tudo mais. Como é fazer política no Rio de Janeiro? Porque não é fácil. Eu queria saber de você como é que... Fazer política não é fácil em todo lugar, não é só no Rio de Janeiro. Não é fácil em todo lugar. Mas no Rio especificamente? É. Tratando de Rio de Janeiro. No Rio, olha, não sei por que acham que o Rio é mais difícil. Não é. Eu conheci gente muito boa na política. Com mim eu conheci uma cambada também que não valia nada. Mas eu conheci gente da melhor qualidade, tanto em Brasília como aqui. É minoria? É. A maioria não presta? Não presta. Mas tem gente boa. E eu fico pensando como é que a gente vai fazer para o povo escolher aqueles que são bons. Porque você vê hoje o que está acontecendo. Eu votei no Lula, eu não podia votar no Bolsonaro. Eu votei no Lula. Mas eu vejo o Lula já meio preso ao mesmo esquema do Bolsonaro. Bolsonaro, ou seja, o Centrão. Então, em alguns momentos do país, nem foi o Bolsonaro, nem é o Lula que governa. É o Centrão. é o Lula. Mas eu não queria o Lula como presidente. Eu não escolhi o Lula para presidente, meu Deus do céu. E eu vejo ele obrigando a ter orçamento secreto e foi a mesma coisa com o Bolsonaro. E ninguém consegue se livrar dessa praga. Então, você acha que fazer a boa política... Não tem jeito, porque educar o povo é fundamental para ele fazer escolhas. O povo é bom, mas ele não escolhe assim, no horário político. No horário político, todo mundo é bom. Alguém vai dizer eu sou canalha, eu não presto, eu roubo. Não. Ah, eu sou maravilhoso, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Mas não é o horário político. Tem que ser o berço que educa para você poder escolher as melhores pessoas. E nós somos... Por isso que eu me apaixonei pelo Brizola. Porque o Brizola, a essência dele era criança. Eu vou ter uma pergunta, mais uma sobre ele. Olá, Cidinha. Que prazer imenso em dialogar com você, especialmente neste momento da vida brasileira. Cidinha, você viveu a vida aí de artista, trabalhou nas artes, trabalhou no rádio, na comunicação, e você se envolveu na política, o que engrandeceu muito a vida política, por onde você passou. Você foi deputada federal, sempre de grande votação, deputada estadual, e você conviveu muito com o Leonel Brizola, assim como eu também convivi. Convivemos muito juntos com ele. Eu, Cidinha, eu queria te perguntar, você sente falta de Brizola na política brasileira? E também, Cidinha, você acha que é possível, agora, neste momento, nós contarmos com a figura da dimensão, do tamanho, da grandiosidade, da sensibilidade de Leonel Brizola para os problemas do povo brasileiro, para os problemas do Brasil, como nação? Você acha que é possível encontrar alguém da dimensão de Brizola neste momento da vida brasileira? Cidinha, um prazer falar com você, um grande abraço, até a próxima oportunidade. Ah, o Vivaldo Barbosa! Olha, Vivaldo, eu já nem lembro a primeira pergunta dele, fala para a galera. Se você sente falta... Hein? Se você sente falta do Brizola na política brasileira. Nossa! Nossa! Brizola era uma inspiração. Sabe? eu nunca vi, porque político quando perde, normalmente, diz que o povo é que não soube votar, né? O Brizola nunca acusou o povo de nada. Quando ele perdia a eleição e não foram poucas, ele dizia que perdi. Eu não soube fazer isso, eu não soube fazer aquilo, eu não soube fazer minha campanha. E ele era uma pessoa íntegra, uma pessoa que não mentia para o povo. Eu saía com ele nas caminhadas. O que ele falava, ele praticava. Então, quando eu quis entrar para a política, eu entrei para o PDT para ficar ao lado dele. E foi uma caminhada muito bonita, essa minha caminhada dentro do PDT, junto do Brizola. eu brigava muito com ele, porque eu sou muito briguenta, e ele também é. Então, nas reuniões do partido, era um pega para a capada daqueles, né? Teve uma vez que ele ficou de mal comigo. Ficou, sem falar comigo, três meses. Daí, a gente se encontrou, era uma outra campanha, num estúdio para gravar, aquela coisa, um primeiro, depois o outro, chegamos juntos. e ele fala, vem cá, me dá um abraço, me dá um abraço. E ele fala assim, nós somos madeira de lei, quando esfrega, sai fogo. Entendeu? Então, era uma coisa muito boa esse convívio. E ele, eu estou falando só do convívio pessoal, né? Quantas vezes é mal interpretado o Brizola, porque dizem que ele é culpado pela bandidagem, porque não subia a favela, ele me dizia uma coisa que era fantástica. Ele dizia, Cidinha, quem já tem 22, 23 anos, não tem mais cura. Eu não vou cuidar dessa gente. Eu vou cuidar de criança para fazer uma nova geração e vou tirar essas crianças desse convívio na favela. assim ele esperava mudar a favela, assim ele esperava mudar o Brasil e sonhava mudar o mundo. Ele me pegava de vez em quando, ligava para a Ratupi, e falava, olá, como está? Eu vou no CIEP tal. Você quer ir lá conhecer? Que estavam inaugurando vários. Eu saía da rádio, pegávamos um helicóptero e íamos, se fosse longe, ou aqui mesmo, aqui no centro da cidade, ver um CIEP. Ele não avisava que ia lá. Ele chegava, ia direto na cozinha, ver o que tinha de comida, abria as tampas para sentir o cheiro. Queria saber se as crianças iam comer bem. Depois ele ia no banheiro das crianças para ver se tinha sabonete, papel, tinha chuveiro funcionando, tudo para que elas pudessem tomar banho. E não era uma impostura, como ele dizia, porque essa palavra é brisola, né? Impostura não era uma impostura. era ele. Era assim que ele queria cuidar de Deus. Conferiu que... A minha paixão política até hoje é Leonel Brizola. E que aprendizado nesse convívio com ele você tinha? Ah, me ensinou tudo. Me ensinou, por exemplo, eu não minto, eu não digo para o povo só o que ele quer ouvir. Eu digo até o que ele não quer ouvir, às vezes eu quebro a cara. mas ele é leal, o Brizola era leal aos princípios dele e tudo. Eu aprendi muita coisa. Esse amor que ele tinha pelo Rio, não sendo daqui, ele também era um forasteiro na cidade, como eu, né? Mas ele se apaixonou pelo Rio de Janeiro. Então, ele me ensinou muita coisa, me ensinou a falar com as pessoas. e ele era intransigente nisso. E eu era meio intransigente como ele no trato, na política. Mas ele me ensinou tudo de bom que eu sei. Maravilha. Então, a reta final aqui, como é que você espera que o Rio esteja em 2065, quando completa 500 anos? Como que você imagina? 2065. 2065. Eu sei lá, porra. Eu vou saber, não faço a menor ideia se continuar. Não é o Rio. Não é o Rio. É o país do jeito que vai. E o meu sonho, ah, se pudesse, sonho do Brizola, para você ver como isso é importante. Ah, eu queria todas as crianças na escola. todo mundo comando como prega hoje o Lula. Três refeições. Um prego para todo mundo. Porque eu não acredito que alguém possa ser feliz sem trabalhar. Eu estou com 80 anos. Graças a Deus, eu tenho saúde. eu venho para o trabalho com uma garra, com uma disposição, com uma vontade. Eu fico pensando, meu Deus, se eu ficasse em casa, o que seria de mim? Porque eu acho que o trabalho te ensina, não pelo que você faz, mas pelo que você ouve. Você conversa com os amigos, cada um tem alguma coisa para te contar. e o rádio, os ouvintes te ensinam muita coisa. Então, o que eu espero? Ah, meu Deus, para 2065, eu não estou mais aqui, talvez, você também não vai estar, a minha é uma consulência, que ninguém está falando, que ninguém está aqui, acho que vai estar. Mas, eu quero que essas crianças que podem nos estar ouvindo, os jovenzinhos, que eles vejam, sabe como eu venho para a rádio? Agora, nem tanto que eu venho da barra, mas não dá para ver esse tipo de coisa, a barra é uma coisa que você chega de repente, não é? Criança com mochila nas costas. Quando eu vejo criança cedinho na rua, com mochila nas costas, eu falo, esse Brasil tem gente. Sabe? Quando eu vejo gente no supermercado mais modesto, com um carrinho cheio de comida, eu falo, esse país tem jeito. Mas, quando eu vou numa comunidade pobre, como a favela Cezamaia, por exemplo, e vejo aquelas crianças soltas por lá, ninguém sabe de ninguém, estão todas sujinhas, todas sem escolas, todas sem comida. Aí, eu falo que ou o Brasil corre, ou 2065 chega aqui e nós vamos de novo estar passando fome com crianças sem escola e sem como se virar. Tem que aprender, tem que aprender por tais crianças na escola. eu não estou fazendo com isso, porque eu não sou mais política, mas é uma coisa que me toca. Bate bola, então, Cidinha, depois dessa. Valeu? Forte, valeu. Qual o seu time de coração? Flamengo! Não tem um em São Paulo, não? Você é Flamengo desde sempre, não? Olha, eu era santista por causa do Pelé, eu sou da geração Pelé, né? E ele era meu amigo. Então, ele era meu amigo, querido. Então, eu era santista, hoje eu não uso dizer que sou, porque eu não acompanho, não sei resultado, não sei quem é o jogador, nada. Mas aqui eu sou Flamengo. e tem uma velha chamada Tereza, que era minha mãe. Bairro? Bairro? Bairro preferido no Rio. Ah, Copacabana. Copacabana? Sempre morou em Copacabana, não é? Eu morei, não, sempre não morei, quando morei lá na Aérea Saldanha. Mas eu acho que ele é a cara do Rio, entendeu? É a cara do Rio que as pessoas que vêm até do subúrbio para cá, da Baixada, e se identificam. Uma coisa que eu gosto de ver também é a Lagoa, Rodrigo de Feira. Eu gosto de coisa bonita, tá? Sim. Um carioca ou uma... Agora para o prefeito, pelo amor de Deus, salva Copacabana! Recado dá. Recado dá. Um carioca ou uma carioca que você acha incrível, que é importante para você. Um carioca? É importante. Ah, meu Deus do céu, tem tanta gente. porque aqui tem muita gente que você pensa que é carioca e não é, né? Eles assumem o Rio de Janeiro e não são cariocas. Um carioca que eu quero o quê? Que eu admiro? Meu marido é carioca. Meu filho é carioca. Minha filha é paulista, mas meu filho é carioca. Eu tenho muitos cariocas que eu amo. O prefeito Eduardo Paes é carioca, não é? Ele é gente boa. Eu estou de mal com ele, mas eu acho ele gente boa e acho que ele trabalha muito, ele gosta muito do Rio. Eu gosto dele porque ele gosta do Rio. Bom. Escola de samba. Portela. Portela. Já desfilei na Portela. Olha... Já desfilei na Portela, foi um fracasso. A Portela quase foi rebaixada e o enredo era aí. Luaê! Foi lindo. Para mim, foi lindo. Cidinha, obrigado. Foi demais. Obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada. Tem muito carioca que eu amo e podia ter deixado um abraço. Mas eu aproveito essa oportunidade para deixar para todo mundo. Eu amo vocês. Obrigado. Encerramos, então, mais um depoimento carioca. Queria agradecer aos meus colegas, coordenador do setor de promoção cultural, Pedro Paulo Malta, que está aqui atrás dessa câmera, Bruno Fontes aqui, ao Daniel Pimenta. Quero agradecer à Prefeitura do Rio. Ah, é da Prefeitura? Quando falar do prefeito, parece que eu estou puxando o saco. Meu Deus do céu! A Secretaria da Casa Civil, a todos os meus colegas do Arquivo Geral da Cidade do Rio. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda por Sônia Ruberti